Fala pessoal, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e sim, vamos fazer unboxing do OPPO Reno7 que já está disponível oficialmente aqui no Brasil e uma curiosidade sobre a OPPO é que ela é a quarta maior fabricante em vendas de smartphones no mundo, presente em mais de 50 países, então assim, não está para brincadeira e não é de hoje que vocês conhecem, eu já fiz vários vídeos de smartphones da OPPO e meu, sensacional, não tem nem o que a gente falar então estou muito feliz de estar no Brasil, vamos tirar da caixa, inclusive já vou adiantar para vocês que já tem os links aí na descrição, você já vai encontrar em tudo quanto é lugar, mas se vocês se interessarem já conferem aí na descrição e vamos abrir essa caixa para a gente depois comentar um pouco mais sobre o smartphone ó, tem até esse lacinho aqui, vamos abrir o laço aqui junto, para vocês pegarem aí do lado, abrimos o laço e aqui está o nosso OPPO Reno7, meu, olha só a caixinha dele, aqui é só uma caixa para ter aquele evento na hora de abrir, né? E veio todo especial aqui nessa caixa porque vocês merecem, então já clica no gostei aí para a gente manter essa relação de grandes unboxing e especiais, né? Vamos abrir aqui, vem duas cartinhas, né? Deixa eu abrir e ler aqui, aqui veio os termos de garantia, né? Se alguém quiser ver um pouquinho mais como funciona tudo certinho, mas enfim, já está oficialmente no Brasil, então você tem a garantia normal, né? E agora, vamos para a cereja do bolo, né? A cereja da nossa caixa aqui, né? Vamos abrir o nosso Reno7, nosso OPPO Reno7, aqui vem na caixinha, a gente já vê aqui que ele está com Android, né? Certinho, já tem algumas especificações aqui atrás, mas vamos abrir e testar ele de verdade, né? Gostei bastante da cor dessa caixa aqui, ó, veio todo lacradinho e vamos abrir, ó, vocês estão vendo aí em cima, vamos cortar esse plástico para a gente pôr as mãos no aparelho, eu quero ver a cor que é o meu, eu nem vi aqui, é o Cosmico, né? Eu acho que é o preto Cosmico, acho que assim se pronuncia a cor. Aqui na caixa, meu, ele fica muito mais bonito sem o plástico, né? Tem tipo um relevo aqui, é mais brilhoso, olha só, muito, muito lindo essa caixa mesmo. Aqui atrás, inclusive, ó, ele já mostra aqui que é 6 GB de RAM 128, então isso aqui é legal também, ó, muito importante, já vem com 6 GB de memória RAM. Então, vamos tirar agora aqui, vamos abrir. Abrí-lo e cá está, meu, é uma caixa melhor do que a outra, você está de brincadeira, olha só que luxo essa daqui. Meu, top demais. Vamos abrir e... Cadê o aparelho? Cadê tu? Tá aqui o Reno? Tá aqui, vamos abrir. Aqui a gente tem a nossa capinha, né? Já vem a capinha na caixa, muito importante, com a nossa chavinha, né? Para a gente abrir o slot, que depois a gente já vai ver como é que é. Vem aqui os manuais, todos os manuais, guias e tudo mais, e a nossa case, ó. Então, você já tem uma ideia, quem não viu o design, já tem uma ideia de como é que é, né, ó. Bem legal, silicone, bem transparente. E uma curiosidade, porque todas as empresas mandam capinhas transparentes, é porque eles fazem um aparelho bem bonito, pensado no design e tudo, e aí você vai lá e compra uma capinha que não vai aparecer nada do celular, o que é isso? Então, eles mandam uma capinha, o que é muito bom, e ainda mais transparente, para mostrar a beleza do aparelho, o que é muito importante, né? Então, vamos tirar aqui... Calma lá, antes de vocês verem aqui a parte de trás dele, que eu já vou mostrar, vamos ver as especificações que a gente tem aqui, ó. A gente tem um sensor Sony, ó lá, IMX719, tô muito ansioso para testar. É um sensor de 64 megapixels, também tem aqui, ó, tela de 90 Hz, Full HD, e também tem um sensor microscópico, né, uma lente microscópia de 30 vezes de aumento. Então, a gente vai testar isso aqui. A Oppo fez muito sucesso com essa lente microscópia, e depois a gente vai testar. É algo diferente de tudo que você já viu em uma câmera, em um smartphone. Então, ó, antes de eu tirar do plástico, né, vamos ver o que mais que vem na caixa. Aqui a gente tem o nosso carregador rápido de 33 watts, também importante. Poxa, já vem na caixa o carregadorzão aqui, ó. 33 watts, bem grandão, top demais. E a gente também tem o nosso cabo USB-C. Muito bom também, deixa eu abrir para mostrar para vocês todas as partes, tudo que vem na caixa, e ó e lá. E aqui o nosso cabo USB-C, que vem na caixinha, maravilhoso. Cabinho USB-C, bacaninha demais. Agora, vamos tirar do plástico, escutem isso aqui. E pessoal, esse é um dos aparelhos também da empresa, né. Provavelmente logo a gente vai ter mais aparelhos aqui no Brasil. E antes de eu mostrar ele aqui lindão, vocês podem seguir os perfis deles. Eu vou deixar aí na descrição, porque vocês ficam acompanhando tudo também. Não só aqui, mas nas redes sociais da Opo também, aqui no Brasil. E, meu, lindo demais. Vamos ver se ele para em pé aqui, que vai ser perfeito para eu fazer um... Nossa, ele pera em pé, velho. É perfeito para a gente gravar e fazer os takes aqui. Isso é sensacional. Isso é um celular muito bem equilibrado. Mas, beleza, não é só isso. Agora, fiquem com os takes enquanto eu configuro o nosso Opo Reno 7. E aí, pessoal? Gostaram do Opo Reno 7? Bom, já usei ele e, meu, tem umas funções muito legais e alguns detalhezinhos que, inclusive, eu já coloquei no começo do vídeo, né. Porque eu sei que eu ia cortar essa parte e colocar no começo do vídeo. Que é o nosso LED, né, aqui atrás, onde fica a câmera, meu. Olha o módulo de câmera dele, como é estiloso, como é bonito. E essa voltinha aqui da câmera de baixo, ela acende. Quando você recebe notificações e, enfim, tem várias formas dela acender. Inclusive, você pode configurar em configurações e escolher como ela vai acender e como ela vai piscar e como ela vai sinalizar do que está acontecendo com o seu smartphone. Isso é muito, muito legal mesmo. Eu já vou mostrar para vocês, mas antes vamos dar uma passada geral aqui no design dele, né. Na parte de trás, a gente tem aqui as nossas câmeras, que está bem legal, né. O nosso módulo de câmera, aqui o nome da marca, né. O nosso flash, o módulo de câmera está bem, bem legalzinho mesmo. Achei bem bonito aqui o estilo dele. Na lateral, a gente tem os botões de volume, o nosso slot, né, que a gente já vai abrir. Aqui na parte de baixo, a gente tem entrada para frente de ouvido, USB-C e o nosso alto-falante. E na outra lateral, a gente tem o botão power, né, para a gente ligar e desligar a tela dele. Só que tem um negócio bem legal aqui, né. Essa tela aqui, vocês já estão vendo aí o tamanho da tela, né, uma tela de 6.43 polegadas, AMOLED, Full HD. E reparem que aqui embaixo a gente tem um leitor digital na tela. Olha só que sensacional. Dificilmente a gente encontra um smartphone com leitor digital na tela. Então, já é um ponto bem legal, né. A nossa câmera frontal fica aqui do lado, ó. Ficou bem, bem estiloso mesmo. E essa tela é maravilhosa, né. Ou seja, uma tela AMOLED, tem os pretos, realmente pretos, né. Aquele preto profundo e verdadeiro, cores bem nítidas e, poxa, Full HD. E também, se você for em configuração, você vai aqui em tela e brilho. E você consegue alterar a taxa de atualização da tela, né, para 90 Hz, né. No caso que o meu já deixei em 90 Hz, que a tela fica ainda mais fluida que o normal. Então, assim, no quesito tela, a gente tem algumas funções bem legais. A gente tem um dos melhores tipos de tela, né, que é uma tela AMOLED. A gente tem um leitor digital na tela, né, que funciona muito, muito bem. Olha, que eu já cadastrei aqui. Vocês estão vendo, funciona bem. E é bem rapidão. Olha lá. Meu, top demais. É viciante usar o leitor digital na tela. E fazia tempo que eu não usava em um smartphone. Isso é bem bacana. E uma taxa de atualização de 90 Hz. Então, no quesito tela, uma das melhores telas do mercado, a gente tem esse smartphone. Isso é fato. E é muito, muito bom. Bom, e agora vamos abrir o slot aqui dele, né. Onde a gente vai colocar o nosso chip no smartphone. Vamos abrir. E aqui, ó, a gente tem um slot bem completinho. Ou seja, a gente consegue colocar dois chips e o cartão de memória tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é bem legal, né. Bem prático. Não precisa eliminar nada. Então, você consegue colocar tudo ao mesmo tempo. Bem bacana vir completinho assim. E quando eu falo da tela AMOLED, é isso aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo que aqui está aceso. Mostrando onde é o leitor digital. E mesmo assim, a gente não precisa gastar bateria, né. Onde está as outras partes da tela aqui, está simplesmente apagada. E aqui em configurações também, pessoal. A gente pode ir aqui, ó, em personalização. E a gente tem aqui, ó, tela sempre ativa. E se a gente ativa isso daqui, a gente pode, por exemplo, escolher uma animação. Eu vou escolher uma animação para ficar mais legal do que o padrão, né. Vamos colocar esse daqui, beleza. Dar o vistinho. Vamos escolher a cor de desenho. Será que eu posso desenhar? Quero assim. Beleza. Vou aplicar dessa cor mesmo. Então, quando eu sair e bloquear minha tela, ele não vai ficar só mais no meu leitor digital, ó. Ele fica agora mostrando a hora aqui e o desenho que eu escolhi. Provavelmente você vai conseguir colocar foto, emojis e muita coisa. Então, isso aqui é muito legal e não gasta bateria. Ao mesmo tempo, eu tenho todas as minhas notificações, tudo na tela de bloqueio ali, sem gastar bateria. Bom, ainda mais falando sobre a tela, né. Vamos passar aqui por personalização. A gente tem uma galeria de temas, alguns sopés de parede. E a gente consegue trocar os ícones e também, se a gente for aqui em temas, né. Aqui você tem a galeria com alguns temas, os temas que você baixou já. Ou você vai no aplicativo Loja de Temas. E aqui dentro, ó, já tava até navegando aqui. A gente tem papéis de parede desanimados. A gente tem aqui do lado, ó, fontes. Você consegue trocar a fonte do celular. E aqui você tem os seus temas também. E a primeira aba tem um pouco de tudo aqui, o que é bem legal. Então, pra dar uma passada e ficar mais completo, pra vocês entenderem mais sobre o sistema do smartphone, que é bem legal. Acho que de tela e as funções que a gente tem, tela de bloqueio, tela sempre ativa, já tá bem explicado. E já deu pra ver um pouco do que dá pra gente fazer. É claro que você explorando, você consegue fazer muito mais coisas ainda. Mas, vamos ao hardware, né. A galera aqui quer jogar. Aqui a gente tem 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Mas é claro que você consegue expandir isso, né. Você consegue colocar um cartão de memória. Eu instalei aqui Asphalt 9, já joguei. E assim, ele vai rodar super tranquilo. Qualquer jogo que você pensar em rodar aqui, vai rodar com tranquilidade. 6 GB de RAM vai ajudar a abrir tudo com uma velocidade bem legal. Pra, enfim, tudo que você for fazer, independente da tarefa, seja jogar, usar o smartphone pra trabalhar, enfim, redes sociais. Tudo que você for fazer com uma velocidade legal, isso é importante também. A gente também tem um modo aqui durante o jogo, né, que a gente puxa aqui do lado, ó. A gente tem uma barrinha, consegue ver a temperatura, a postagem da bateria. E se você tem aqui, ó, eu não instalei ainda o WhatsApp, mas você tem o Discord, você consegue abrir. Você pode silenciar notificações, colocar aqui alguns modos legais, alterar o brilho, gravar a tela enquanto você tá jogando. Dar uma otimização, principalmente nos toques, né, uma otimização tátil. Isso é muito legal, dependendo do jogo que você tá jogando, você precisa de mais precisão. Você consegue aqui, ó. E, meu, você vai rodar simplesmente de boa tudo que você quiser com muitíssima tranquilidade. Eu vou até aumentar mais o brilho aqui pra vocês verem, ó. Porque o brilho é bem forte. Então, dependendo da câmera, vocês não conseguem nem ver. Mas isso é muito bom pra gente, né. Poxa, você vai ver na luz do sol, uma tela dessa ajuda bastante. Então, olha só, consegue rodar realmente de boa, sem se preocupar se ele vai travar, se ele vai engasgar, sem nada disso. Todos os jogos ele vai rodar com tranquilidade. Bom, tem de sair, né. Ó, vocês podem ver que é rapidinho. Eu instalei aqui também o Free Fire. Se eu abrir, voltar no jogo, continuar, ele vai tá aqui me esperando pra jogar, o que é bem legal. Outra coisa que eu gostei bastante e eu preciso mostrar pra vocês são as câmeras. E principalmente aquele modo microscópio, né, que a gente mostrou lá no começo. É simplesmente muito, muito legal que você quer ver tudo. Eu queria ver com a minha esposa, eu ficava assim, meu, deixa eu ver isso aqui na sua mão, deixa eu ver isso. Eu queria ver tudo de perto. Realmente é muito legal e muito diferente. Você fala assim, poxa, isso é um celular mesmo. Muito, muito legal. Eu imagino que você está em algum lugar e quer ver alguma coisa muito de perto. Tipo, eu digo muito, muito de perto mesmo. Você consegue. Eu vou abrir a câmera. Antes de eu falar da câmera, eu vou primeiro mostrar o modo microscópio. Você vai aqui em mais e aí você tem aqui, ó, microscópio. E olha isso. Eu vou fazer na minha mão mesmo, no meu braço, pra vocês verem, meu, que surreal que é. Muito, muito legal. Eu abri aí o modo microscópio e vou chegar bem pertinho aqui, ó. E você praticamente vai encostar o celular. Olha isso. Olha só que surreal, meu. Dá pra você ver, tipo, tudo perfeitamente. Você fica até querendo passar um hidratante quando você olha realmente o que a câmera quer mostrar pra você. Olha isso. Parece aquelas imagens que você vê no Google. É sensacional. Realmente o microscópio na câmera do celular e depois desse vídeo, com certeza, vou passar um hidratante na minha pele. Eu não tenho dúvidas disso. Bom, e as outras câmeras, né? Afinal, a gente tem uma câmera aqui de 64 megapixels. Eu tirei algumas fotos, vocês estão vendo essas fotos que eu tirei com essa câmera. Eu gostei bastante da câmera traseira, principalmente do HDR. Inclusive, eu até gravei, né? Eu tirei a foto e você fala assim, poxa, será que o HDR aplica, funciona muito bem? Meu, olha isso. Eu tirei essa foto minha, né? E quando você abre a foto, você dá pra ver até o HDR carregando e o céu, tipo, fica certinho. Realmente, hoje o dia tá nublado e tá exatamente do jeito que tá na foto. A câmera traseira tem uma qualidade bem legal mesmo, 64 megapixels. Além disso, a gente tem a lente macro, né? E a lente preto e branco. E a câmera frontal também é bem legal, 32 megapixels. E aí que tá o nosso sensor Sony, né? Então, isso é muito bom. O sensor da Sony é muito bem renomado. E a câmera traseira também, bem legal. Bom, agora a parte do LED aqui que eu falei pra vocês, né? A gente vai falar da bateria e aproveita pra falar do LED. Aqui a gente tem uma bateria de 4.500 mAh. Carregamento de 33 watts. Então, carrega bem rápido. E uma bateria pra gente usar durante o dia inteiro. Isso é muito bom. E também vamos comentar agora sobre o nosso LED, né? Como a gente configura, como a gente usa essa luz de notificações, né? Então, aqui em configurações, você tem uma opção chamada luz de notificações. É exatamente esse o nome. Você vai aqui em configurações. E aqui você tem algumas opções bem legais, né? Como, por exemplo, sempre que ativado, enquanto carrega, né? Sempre que eu plugar o carregador, ele vai mostrar que tá ativado. Você consegue também colocar aqui, ó. Pra ele piscar rapidamente quando receber chamada. Então, se você deixar ele dessa forma aqui, que eu deixei aqui na mesa, de ponta cabeça, você vai ver ele piscando quando você estiver recebendo uma chamada. O que é muito legal. Você também tem uma opção aqui embaixo, ó. Aplicativos que suportam a luz. Então, você consegue ativar, ó. Vários e vários aplicativos que você baixar da Play Store. Por exemplo, se eu quero receber notificações do YouTube, eu quero que pisque ali. Do Facebook. Da onde você quiser. Você consegue ativar. E isso é muito legal, né? Você consegue interagir ainda mais o seu smartphone com essa função aqui da luz de LED. Que eu achei muito, muito legal mesmo. Aqui a gente tem um resumo do smartphone, né? Aqui em configurações, em sobre o dispositivo. Eu já ativei aqui o gesto pra gente voltar. Mas tem aqui, ó. Sobre o dispositivo. A gente tá rodando o sistema aqui com Android 12, né? O sistema ColorOS da OPPO. Que é muito, muito bom. Aqui a gente tem a nossa memória RAM, né? A gente consegue colocar até mais 2GB de RAM. E todas as informações do smartphone aqui. O nosso armazenamento ocupado. Olha só. Tá só 20%. Tem 128GB. Eu sei que tem muito espaço ainda. E olha que eu já instalei a Asphalt 9. Free Fire. Já vem aqui com o TikTok, Netflix, alguns aplicativos. O que é muito legal. E ele já tem aplicativos que são muito úteis, né? Como o próprio gravador de tela, né? Você consegue gravar a tela. Só dá o Play ali. Foi esse aplicativo que eu usei. Que já vem no smartphone pra gente gravar a câmera. Na hora que eu tiro foto ali e mostro pra vocês. O que eu achei bem legal. Eu ativei também. Por exemplo, quando a gente bloqueia a tela, ó. Ele troca sempre o papel de parede. Nunca é o mesmo. Deixa eu... Toda vez que eu apago e ligo, é outro papel de parede. Então isso é bem legal também. E o principal, eu deixei o que já veio mesmo. Que eu achei bem bonito também. Então é isso. O celular bem equilibrado mesmo. Literalmente muito equilibrado, né? Ele fica até em pé aqui na nossa mesa. Tela legal. Bom desempenho. Boa bateria. Tem um leitor digital na tela. LED pras notificações. As câmeras estão bem legais. Inclusive o LED aí. Se você se interessou, link na descrição. Comenta o que você achou. Vou deixar os perfis também da UPPO no Brasil pra vocês acompanharem. E ele tem também simplesmente 5 anos de garantia pra quem comprar até o final de 2022. Acho que eu não preciso falar mais nada. Link na descrição. Comenta o que você achou. E isso aí, pessoal. Valeu!